O governador Ibanez Rocha confirmou a volta presencial das aulas da rede pública mesmo sem vacina. André Anelli, boa noite. Mesmo sem vacina, Felipe. Boa noite pra você, boa noite a todos que assistem ao SBT Brasília. Há jornalistas hoje. O governador Ibanez Rocha disse que a retomada presencial das aulas na rede pública de ensino do DF será no dia 8 de março. O governador alegou que a rede particular de ensino retomou as aulas presenciais no ano passado e que, por isso, a rede pública poderia fazer o mesmo. Os detalhes sobre essa volta às atividades presenciais da rede pública devem ser publicados nos próximos dias pela Secretaria de Educação. O sindicato que representa os professores aqui no DF não gostou do anúncio feito pelo governador e se manifestou de forma negativa. Vamos acompanhar. Não podemos afirmar que retornaremos às aulas presenciais no dia 8 de março. A nossa categoria é que irá decidir a volta ou não em assembleia virtual. A defesa do nosso sindicato é que as aulas só retornem de forma presencial somente após a vacinação. E assim mesmo com o governo cumprindo todas as condições sanitárias necessárias, inclusive com a redução do número de alunos em sala de aula para ter o distanciamento mínimo adequado. Só lembrando que o DF foi a primeira unidade da federação a interromper as aulas por conta da pandemia do novo coronavírus. Essa interrupção foi no dia 12 de março, ou seja, há um ano quase, Felipe. Muito obrigado, André. Obrigado, André.